E as agências da Caixa Econômica Federal funcionam em horário especial para atendimento sobre o FGTS. Em Presidente Prudente, três unidades abriram hoje mais cedo e o repórter Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha como você já disse aqui em Prudente, como em toda a região, a Caixa já abriu mais cedo, hoje pela manhã, para o atendimento especial aí, mas o movimento, pelo menos por aqui, não foi tão grande não, viu, Casa Grande. Segundo o banco, o atendimento será iniciado nesta quarta, quinta e sexta, duas horas mais cedo, para o esclarecimento de dúvidas sobre o FGTS também, para a regularização do cadastro e senha do cartão cidadão dos trabalhadores. As agências aqui em Prudente, são três agências, ficarão abertas também, por enquanto, nesse sábado, das nove da manhã às três da tarde, mas somente para prestar informações, viu. A Caixa adotou essa medida após a autorização do governo para a retirada do saldo das contas inativas do FGTS. E nós falamos com o Superintendente Regional da Caixa, aqui na cidade, veja as recomendações. São para as pessoas que foram demitidas por justa causa ou pediram demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Então, essas pessoas vão ter direito a sacar o seu fundo de garantia, a sua contena ativa, e que elas utilizem principalmente o nosso 0800 0800 726 2017 ou o site da Caixa, www.caixa.gov.br. Acessa lá a conta inativa e você vai ter acesso a todas as informações da sua conta. A previsão é que essa medida injete mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira. E olha, para reforçar, o pagamento das contas inativas do FGTS será realizado a partir do dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho. Casa Grande. Sempre dependendo de acordo com o aniversário do contribuinte, né? Obrigado, Nakata, pela participação. Ótimo dia para você.